Olá, bom dia! Estamos aqui com mais um vídeo de apresentação para vocês. Essa daqui é a Purple. Quando eu comprei ela, o código dela é 200. Ah, e como ela é roxinha, eu coloquei esse nome de Purple. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo vê-la, ela não é tão roxinha quanto eu imaginava que ela fosse. Olha, aqui tá vendo no sol? Ela é um... Bom, na imagem não dá para vocês verem direito, mas eu imaginava que ela fosse mais roxinha também, quando eu comprei ela. Mas ela é linda. Deixa eu ver se eu consigo clarear um pouquinho aqui para vocês. Vixe, clareei muito. É que eu tô na sombra aqui. Mas deu para vocês verem, né? Que é um tonzinho mais... Mais puxado para o rosa. Não seria um rosa. Eu vou pegar uma rosa aqui para vocês verem. Ó, a rosa. Tá vendo? Ela é diferente o tom. Deixa eu colocar elas ali no sol, para ver se vocês conseguem ver melhor. Aí, agora sim. Dá para vocês verem melhor aqui a tonalidade. Ainda no vídeo, ainda mostra, puxa mais para o pink. Mas é diferente o tom dela, tá gente? Olha. Olha as duas. No vídeo, ainda fica bem aproximado o tom das duas. Bom, mas é um rosa bem escuro. No vídeo, fica bem pink. Mas ela é mais para o rostinho mesmo, no ao vivo, assim. Mas ela é linda, né? Ela é dobrada. Olha a diferença, gente. De flor dobrada e da flor tripla. Tá vendo? Ela tem três camadas de pétalas, olha. Essa daqui, ela já tem duas camadas de pétalas. Essa é a diferença. E aí, gostaram? Essa daqui é a purple. Lindona, né? Aí, futuramente, eu pretendo podar ela, para encher de galhos, porque eu gosto daquela copa bem cheinha, bem bonita. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Até o próximo vídeo de apresentação, tá? Beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL